Yeah! A Borrow time man, mais uma vez. Diretamente do avalado aqui no carro do meu nega. Tu beijas! O nega ganha batalha atrás, tu beijas aqui de lado. Ah, fazer aqui um improviso de burro, de leve. Yeah! No beat do Drake, man. Over, landa sonho. O nega teve que cavar lá. Vem boa ficha, mas o nega através da escova do nega. Tá muito wack! Esse cara temos covid, pra ter a perceção certa, certo? Yeah! Yeah! Eu to boy reptile, e to cansado de dizer que como eu não am igual. Não vou dizer melhor, nega, vou dizer único. Achas que é melhor do que eu, só podes ser estúpido. Tu não estás lúcido, nega para com isso. Já te disse, melhor do que eu aqui, só podes ser feitiço. Negas querem macumba, andam com damas macumbas. Os negas sabem muito bem de onde é que essa merda é oriunda. Mô, nega, rap tal, diretamente do Alvalade. A banda mais fodida desta puta da cidade. Tu discordas? Não. Tu concordas? Niga, eu tenho forco mesmo com a mão e não concordas. Yeah! A merda é só brincadeira. Queiram me desculpar pelas putas das asneiras. É que eu tô chateado com esse game muito podre. Niga, manda um bué de bocas, mas depois se esconde. Niga, eu não entendo. Eu nunca me rendo. Tipo um fora da lei, vocês sabem que eu não me entrego. Não tenho medo de ninguém. Melhor do que eu, deve estar além. Nah, essa cena é impossível. Esses niggas até cantam cos, mas nunca têm nível. Niggas tentam apanhar, mas não conseguem. Querem visto, mas os consos não conseguem. Yeah! Niga, mambo é muito easy. Niggas sabem, man, que tal é tipo Weezy. Niga improvisa. Niga analisa. Niga visualiza. Senta o swag do chefe. Ninguém compete. Niggas sabem muito bem que a minha clique é jet set. Niga, nós mandamos, controlamos, causamos vários danos em Angola. Reptile e os seus manos. Niga, vê se decora. Niga, vê se implora. Niggas sabem muito bem que o Reptile aqui devora. Eu sou tipo monstro. Veio o top ten. Veio a lista dos mais fortes. De certeza que eu consto em primeiro lugar. Yeah! Niggas sabem como há. Eu não há. Vou repetir um coche das minhas dicas. Niggas sabem muito bem como é que a cena se aplica. Niga, eu sou doutor. Niga, eu nasci pra esta cena. E niggas sabem que a minha merda vai ser eterna. Não morre. Ninguém te socorre. Niggas sabem muito bem contra mim você corre. Niga, não podes. Tu não é expiatório mas eu te chamo de bode. Yeah! Põe a boca no trombone. E vai ver como é que surge o meu nome. Niga, Reptile. Improvisar aqui nas calmas. Qualquer sítio com base. Niggas sabem. Batem palmas. Yeah! É Reptile a conquistar. Esse é o princípio do final. É o fim do princípio. Miga, eu já nem sei. Aqui nesse mambo de rapé. Em Luanda, amiga, eu vejo muito gay. Estes niggas são brochistas. Yeah! E clamam ser os melhores. Dizem que estão à frente da pista. Estão à frente na lista. Qual lista? Conquista. Reptile tipo Pastrana. Num despista. Yeah!